Música Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal E a nossa querida e linda cantora Thais Reis Acabou de postar nas suas redes sociais Em que ela estaria na cidade de Lorena É pessoal, dessa vez ela não está na casa da dona Anne Thais está em Lorena a trabalho E ela compartilhou com os fãs E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo Deixar um joinha, se inscrever no nosso canal Que é muito importante Lembrando que a gente tem os vídeos de Thais e Biel todos os dias aqui no canal Então fica ligadinho para não perder nada Vamos assistir o vídeo? Oi família, como eu falei para vocês Que essa semana é uma semana de muitas novidades Acabei de chegar aqui nas Animotos Porque a Zani mostra essa semana Esquece, está querendo trocar de carro Está aí sem saber o que fazer Com toda certeza a Zani vai conseguir solucionar o seu problema Então fica ligadinho aí no meu story Que eu vou contar tudo para vocês O que vai acontecer aqui hoje na Zani Preparados para mais uma? Bora, para cima E hoje tem Novidade na Zani E aí galera Opa, para cima Que essa semana está cheia de novidades O dia dos namoros está chegando E a Zani não para Será que a gente pode botar no celular de cara? Quando estava assim Essa semana a Zani promete, hein? E aí 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 Obrigado.